Olá, seguimores! Tudo bem com vocês? Meninas, o vídeo de hoje eu trago pra vocês esse ganso pescoçudo. Meninas, olha que fofura! Vocês vão colocar ele na bolsa, meninas. Ele é ótimo pra colocar na bolsa, pra enfeitar, sabe? Olha! Olha que fofura! Eu acredito que dá até pra segurar a cortina se você fizer o pescocinho maior, né? Então, pra fazer ele, meninas, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar o fio amigurumi, tá? O corpinho dele é branco. Essa parte aqui, ó, vocês vão fazer da cor que vocês quiserem. É opcional se vocês vão fazer de masculino, feminino, tá? E o bico e as patinhas, o pezinho, né? Nós vamos fazer com um amarelo, tá bom? Então, nós vamos iniciar fazendo, começando pela cabeça, tá bom? Os olhos, esses olhos aqui, é porque eu tenho eles, mas você pode colocar, pode bordar o olhinho também, tá? Eu vou usar a agulha 2,5, vamos precisar de uma agulha de tapeceiro, um marcador de pontos e a fibra siliconada, que é o enchimento, e tesoura, que não pode faltar, né, meninas? Então, nós vamos iniciar com o fio branco. Vamos começar pela cabeça. E pra você que está chegando agora, eu sou a Kira do Sonhado Colorido, já se inscreva no canal, deixa o seu joinha, tá? E nos siga para mais dicas, você pode nos acompanhar também no grupo Telegram, que sempre eu deixo a descrição abaixo, tá? O link. Nós vamos iniciar aqui, meninas, com o anel mágico. E dentro do anel mágico, nós vamos fazer seis pontos baixos. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vamos dar uma fechadinha aqui. Agora, nós vamos fazer seis aumentos. Nós vamos fazer dois em cada, ó. Dois em cada desse aqui, tá vendo? Ó. No primeiro, eu coloquei dois, mais dois, quatro. Um, dois, quatro. Mais dois, seis. Mais dois, oito. Mais dois, dez. E mais dois, doze. Então, ficamos com doze pontos baixos aqui, correto? Agora, a volta de número três, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Já marco aqui, ó. Tá vendo? Que eu fiz um ponto baixo e aumento. Vou fazer isso a volta toda. Um ponto baixo e aumento. E essa volta aqui, ela encerra com dezoito pontos baixos. Volta de número três, prontas. Com um ponto baixo e aumento. Agora, nós vamos fazer a volta de número quatro. Volta de número quatro, ó. Um ponto baixo. Um aumento. Um ponto baixo e aumento. Agora, dois pontos baixos. Um, dois. E no próximo, um aumento. Vou fazer isso a volta toda. Dois pontos baixos e um aumento, tá? E ela vai encerrar com um ponto baixo, ok? E essa volta aqui, meninas, ela encerra com vinte e quatro pontos baixos. Aqui, seguidores. Volta de número quatro. Aqui, eu encerro com um ponto baixo. Volta de número cinco. Essa volta aqui, ela encerrou com vinte e quatro. Agora, volto de número cinco. Três pontos baixos. Um. Dois. E três. Tá vendo? Três pontos baixos. E um aumento. Eu vou fazer isso a volta toda. Três pontos baixos. Um. Dois. E três. E no próximo, um aumento. Tá bom? Aqui, meninas, eu peguei uma agulha. Olha. Aqui no anel mágico, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Eu já vou fazer o acabamento aqui, pra não correr o risco de desmanchar, tá bom? Tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, terminei a volta de número cinco. Certo? E ela encerrou com trinta pontos baixos, ok? Agora, eu vou fazer a volta de número seis. Volta de número seis, sete, oito, nove. Vou fazer quatro voltinhas com trinta pontos baixos, ok? Vocês façam a de vocês, que eu vou fazer as minhas aqui, tá? Vou pegar um pedaço de fio aqui, pra marcar, meninas, tá? Porque eu vou fazer quatro voltinhas com trinta pontos baixos, tá? Eu vou fazer fora de vídeo, porque ela é repetitiva. Uma, duas, três. Eu venho aqui nessa primeira aqui, ó, tá vendo? Essa aqui, eu vou marcar aqui. Só que eu costumo pegar ela por aqui, eu marco ela todinha aqui, ó, tá vendo? Eu comecei aqui. Aí, eu vou fazer a primeira, a segunda, a terceira e a quarta volta, tá? Aí, a volta de número, vou fazer até a volta de número nove, tá? Seis, sete, oito, nove. Aí, eu volto pra fazer a volta de número dez com vocês. Aqui, meninas, fiz as quatro voltas, tá? Vou tirar a marcação. Agora, nós vamos começar a fazer as diminuições, tá? Vamos fazer três pontos baixos. Essa aqui, menina, ela é a volta de número dez, tá? Essa aqui, ó, três pontos baixos, ó. Um, dois, três. Volto de número dez. Mais três pontos baixos e uma diminuição. Continua aqui, com mais três pontos baixos. E mais uma diminuição pegando pela alça da frente, tá? Aí, meninas, eu vou continuar aqui fazendo três pontos baixos com uma diminuição. É, e essa volta aqui, ela encerra com vinte e quatro pontos baixos. Aqui, meninas, volto de número dez, pronta. Agora, nós vamos fazer a volta de número onze. Que ela é... Dois pontos baixos, ó. Um... E dois. Aí, eu marco aqui. Ó, um, dois. E agora, uma diminuição. Vou fazer até o final, com dois pontos baixos, ó. Um... E dois. E no próximo, uma diminuição. E essa volta aqui, ela vai encerrar com dezoito pontos baixos. Volto de número onze. Encerra com dezoito pontos baixos. Volta de número onze ficou pronta. Com dois pontos baixos, deu uma diminuição. Encerrou com dezoito pontos baixos. Agora, a volta de número doze. Um ponto baixo... E uma diminuição. Vou fazer isso a volta toda, com um ponto baixo e uma diminuição, tá bom? E ela vai encerrar com... Doze pontos baixos, tá bom? Prontinho aqui, meninas. A volta de número doze ficou pronta. E ela encerra com doze pontos baixos, tá bom? E agora, meninas, eu vou começar a encher aqui, tá? A gente vai começar a encher a cabeça, tá? Eu vou encher aqui, meninas, e vocês vão enchendo a de vocês. E eu já volto pra gente dar continuidade, ok? Aqui, meninas, prontinho. Agora, nós vamos fazer... Mais outra diminuição. Volto de número treze. Aí, nós vamos fazer, ó. Um ponto baixo... E uma diminuição. Deixa eu marcar aqui. Um ponto baixo e uma diminuição. Mais um ponto baixo. Opa! Cuidado pra não pegar a manta que vem junto, né? Mais um ponto baixo. E outra diminuição, ó. Tá vendo? Como eu peguei as duas alças da frente. Eu vou fazer aqui o meu e já volto, meninas. Aqui, meninas. Fiz a volta de número treze, tá? Ela encerrou com oito pontos baixos. Agora, eu já enchi. O que que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos fazer essa parte aqui, ó. A volta de número quatorze... Você vai fazer, eu acho que umas sessenta, setenta voltas de oito pontos baixos, tá? E aqui, você vai só contornando. Porque, olha, ele é... O pescoço dele, ele é... Por isso que chama pescoçudo. Porque ele é bem... Grandinho. Eu fiz esse aqui um pouquinho exagerado, tá, meninas? Deixa eu ver o tamanho desse aqui que ficou, desse pescoço. Esse aqui ficou... Ó, até aqui, ó. Ficou vinte e oito centímetros. Mas aí, eu fui fazendo e fui medindo. Fui vendo se dá pra dar o nó. Ele ficou bem espaçoso, mas eu preferi assim, tá? Então, esse aqui, eu fiz setenta e cinco voltas de oito pontos baixos. E a gente não vai cortar, não. A gente vai continuar até fazer o corpinho dele. Tá? E aqui, a gente vem, ó. Ponto sobre ponto. A gente pega normal, tá? Ó. Um. Dois. Eu vou marcar... Aqui, ó, meninas. Com esse fio aqui, tá? É bom marcar só pra você ver que você não vai... Diminuir ou aumentar, tá? Que ele tem que ficar com oito pontos baixos. Porque senão ele vai dar diferença. Então, eu marco por causa disso. Que é pra contar. Sempre eu vou contando se tem oito pontos baixos, tá? Porque sem querer a gente erra. Ó, eu fiz dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito, tá vendo? Certinho, ó. Eu vou deixar aqui e vou continuar subindo. Tá bom? A hora que eu tiver um tamanho normal, a gente volta aqui pra continuar a fazer o corpinho, ok? Meninas, olha aqui, ó. Eu fiz... Sessenta e cinco voltas. Tá? Então, aqui tem setenta e cinco ou mais. Ó, essa aqui deu vinte e quatro centímetros, tá vendo? Mas aí, eu vou fazer essa aqui menor mesmo. Essa aqui eu fiz maior. Vou mostrar pra vocês aqui na minha bolsa. Olha só, como é que... Que é pra usar, ó. É isso aqui, ó. Tá vendo? É por isso que eu falei pra vocês que eu acho que vai ficar legal... Aqui, ela usa na bolsa aqui, ó. Vai ficar legal como... Pra segurar a cortina. Só fazer maior o pescoço, né? Aí, vai ficar legal pra segurar a cortina. Olha que gracinha fazer dos dois lados o parzinho. Então, essa aqui é pra colocar na bolsa, ó. Então, essa aqui, ela ficou legal, você viu? Passa sem nenhum problema. A outra eu vou fazer menor, então. Tá bom? Vou fazer essa aqui menor. Então, é isso. Vocês vão fazendo e tem que medir, tá bom? Ó. Deixa eu arrumar esse aqui. Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer os aumentos, tá bom? Terminamos aqui com oito pontos baixos, correto? Agora, nós vamos fazer o seguinte, começar os aumentos, que é fazer essa parte aqui, o corpinho. Aí, a gente vem aqui, ó, um ponto baixo, ó. Um ponto baixo e um aumento. Aqui nesse primeiro, que foi um ponto baixo, ó, eu já vou marcar aqui, ó. Vou continuar. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo. Outro aumento. Outro ponto baixo e um aumento. Essa volta aqui... Vai ser a volta de número um, tá? Porque a gente vai começar o corpinho, tá bom? Então, a volta de número um. Um ponto baixo e aumento. Agora, a volta de número dois. Um ponto baixo e aumento de novo, ó. Um ponto baixo e um aumento. E essa volta de número dois aqui, ela vai encerrar com dezoito pontos baixos, tá bom? Outro ponto baixo e um aumento. Outro ponto baixo e um aumento. Vou fazer isso a volta toda. Isso aqui é o corpinho já, nós estamos começando o corpinho da volta de número dois. Volta de número dois pronta. Vamos para a volta de número três. Ó, um ponto baixo. Um aumento. Aí, eu marco aqui, que eu fiz um ponto baixo e um aumento. Agora, dois pontos baixos e um aumento. Um, dois pontos baixos e um aumento. Vou fazer isso a volta toda. Dois pontos baixos... E um aumento. Certo? E vou terminar com um ponto baixo. Volta de número três pronta. Ela encerrou com vinte e quatro pontos baixos. Agora, vamos fazer a volta de número quatro. Que ela é assim. Um, dois, três. Três pontos baixos... E um aumento. Vou fazer isso a volta toda. Dois, três. E no próximo, o aumento. Tá bom? Três pontos baixos e um aumento. Volta de número três pronta. Volta de número quatro, quer dizer. Volta de número quatro pronta. E ela encerrou com trinta pontos baixos. Vamos fazer a volta de número cinco. Dois pontos baixos. Um e dois. Eu marco aqui nesse primeiro. E vou fazer um aumento aqui, ó. Agora, eu vou continuar com quatro pontos baixos. E eu aumento. Aí, eu vou fazer isso a volta toda. Quatro pontos baixos e eu aumento. E eu vou encerrar com dois pontos baixos. Eu comecei com dois e vou terminar com dois. E essa volta aqui, ela encerra com trinta e seis pontos baixos. Aqui, a volta de número cinco ficou pronta. Né? E ela encerra, minha, nessa volta de número cinco. Com trinta e seis pontos baixos, tá bom? Vamos contar? Ver se eu não tô errada. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e oito, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e seis. Certinho. A volta anterior terminou com trinta. E essa aqui com trinta e seis. Agora, nós vamos fazer a volta de número seis. Ela é cinco pontos baixos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E o aumento. Aí, eu vou fazer isso a volta toda. Cinco pontos baixos e o aumento. Tá bom? Três. Quatro. Cinco. Eu vou fazendo ela aqui e já volto. E meninas, a volta de número seis ficou pronta. Ela encerrou com quarenta e dois pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a volta de número... Fizemos o número seis, né? Sete, oito, nove, dez e onze. Doze. Vamos fazer seis voltas de quarenta e dois pontos baixos, tá bom? Eu vou fazer a minha fora de vídeo. Sem aumento e sem diminuições. Seis voltas com quarenta e dois pontos baixos, tá bom? Vamos continuar aqui, meninas. Fiz as seis voltinhas com quarenta e dois pontos baixos. Agora, nós vamos fazer as diminuições, certo? Vamos começar fazendo cinco pontos baixos e uma diminuição. Agora, é só diminuições, meninas. Então, vamos. Aqui, meninas. Então, cinco pontos baixos, ó. Um. Dois. Já venha com o meu marcador aqui, ó. Três. Quatro. Cinco. Cinco pontos baixos e no próximo, ó. Uma diminuição. Eu vou fazer isso a volta toda. Cinco pontos baixos e uma diminuição. Tá? Essa volta aqui, meninas. É a volta de número treze, tá? Três. Três. Quatro. Quatro. E cinco. E aqui, uma diminuição. E ela vai encerrar com trinta e seis pontos baixos. Três. Aqui, meninas. A volta de número treze ficou pronta. Vamos fazer a volta de número quatorze. Que são quatro pontos baixos e uma diminuição. Lembrando, meninas, que aqui, ó. Aqui não enche, não, tá? Só enche a cabecinha. E agora, o corpo que nós vamos encher. Aqui a gente não enche. Tá bom? Ó. Agora, nós vamos fazer normal, tá? Os quatro pontos baixos. Vamos começar com quatro pontos baixos e uma diminuição. Ok? Ó. Dois. Três. E quatro. Então, um, dois, três, quatro. Aqui onde eu conheço. Quatro pontos baixos. E uma diminuição. Correto? Eu vou fazer assim a volta toda. Quatro pontos baixos e uma diminuição. E essa volta aqui, meninas, que é a volta de número quatorze. Ela vai encerrar com trinta pontos baixos. Aqui. Volta de número quatorze ficou pronta. Deixa eu tirar isso aqui, que eu não vou usar mais. Vamos fazer a volta de número quinze. Elas são três pontos baixos. Um. Dois. Três. E no próximo, uma diminuição. Vou fazer isso a volta toda. Um. Dois. E três. E no próximo, uma diminuição. Volta de número quinze pronta. Com três pontos baixos e uma diminuição. Essa volta aqui encerrou com vinte e quatro pontos baixos. Volta de número dezesseis. Dois pontos baixos. Aqui, ó. E no próximo, uma diminuição. Vamos fazer isso a volta toda. E essa volta aqui, meninas, ela vai encerrar com doze pontos baixos. Volta de número dezesseis, encerra com doze pontos baixos, ok? Aqui, meninas, a volta de número dezesseis pronta. Vamos começar a encher o corpinho. Tá? Ele encerrou com doze pontos baixos. E agora, nós vamos fazer o enchimento. Em seguida, eu volto com vocês pra gente fazer mais uma voltinha pra ir dando o acabamento, ok? Aqui, meninas. Agora, nós vamos fazer a volta de número dezessete. Ela é um ponto baixo. Aqui, meninas. Um ponto baixo. E no próximo, uma diminuição. Ó, um. Tá vendo? E eu já vou marcar aqui nesse primeiro ponto baixo que eu fiz. Outro ponto baixo. E mais uma diminuição. Essa volta aqui, meninas. Ela encerra com doze pontos baixos, tá bom? Aqui, meninas, doze pontos baixos. Agora, a volta de número dezoito, que são seis diminuições. Nós vamos pegar, ó. Dois em dois, tá vendo? E nós vamos ficar com seis pontos baixos, ó. Um. Dois, tá vendo? Nós vamos ficar com seis pontos baixos. E eu já volto com vocês. Aqui, meninas, ó. E agora, a gente vai dar o acabamento aqui. Com a agulha de tapeceiro, tá bom? Sem repuxar o trabalho, tá? Bom, agora nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a asinha, tá? Essa asinha aqui, ó. Ainda com o fio branco, tá bom? Vamos continuar aqui, meninas. Agora, nós vamos fazer a asa. Nós vamos fazer duas asinhas, tá? Com o fio amigurumi, né? Nós vamos fazer aqui, meninas. Dez correntinhas. As dez correntinhas prontas. Aí, eu volto nessa aqui, ó. Na segunda, eu vou fazer um ponto baixo. Então, nessa sequência aqui, nós vamos fazer nove pontos baixos, tá? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Agora, a gente volta. A gente faz uma correntinha aqui, ó. Tá? Volta. E nesse primeiro aqui, ó. Ó. Dei a voltinha na agulha, nós vamos fazer... Dois meio pontos altos aqui, ó. Fiz um aumento. Segundo aumento. Segundo aumento. Nós vamos fazer seis aumentos de meio pontos altos. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto aumento de meio pontos altos. Sexto aumento. Ficaram três, né? Sobraram três aqui. Agora, nós vamos fazer três aumentos de pontos baixos, ó. Três aumentos. Ela vai ficando assim. Agora, eu vou voltar com pontos baixíssimos aqui, ó. Aí, eu venho aqui, ó. Já coloco aqui e venho, ó. Tá vendo? Só pontos baixíssimos até chegar lá do outro lado. Vocês vão fazer... É... Duas asinhas dessa, tá? Acho que isso aqui eu fiz ponto baixo. É meio ponto baixo. Tá vendo? Eu vou fazer... É meio ponto baixo. Eu vou fazer... Eu vou fazer... É meio ... Ela vai ficar assim, tá bom? E agora, a gente deixa uma linha maior, que é pra gente costurar as asas depois, tá? Então, nós vamos fazer duas dessas daqui, correto? Aqui, meninas, elas vão ficar assim, tá? E a gente vai pôr essas asas aqui, ó. Então, as asas estão prontas. Vamos fazer o bico. Aí, você pode tá fazendo com amarela, igual eu fiz, pode tá fazendo com a laranja também. Eu tenho esse tom de laranja, eu vou fazer esse aqui laranja, meninas, tá? Inclusive, as patinhas também eu vou fazer laranja. Então, o bico é um anel mágico. Cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vamos fazer mais cinco. Um. Dois. Aqui é um processinho bem pequenininho. Três. Ficou grande esse aqui. Três. Quatro. E cinco. Agora, deixa eu puxar aqui um pouquinho. Nós vamos fazer, meninas, dez aumentos, tá? Ou cinco aumentos. E nós vamos ficar com dez pontos baixos, tá bom? Então, olha, em cada um desse aqui, eu vou pôr dois pontos baixos, ó. Dois. Eu vou marcar. Um. Um. Aqui, ficamos com dez pontos baixos, tá bom? Dez pontos baixos aqui. Agora, a volta de número quatro, ela é com um ponto baixo e um aumento. Aí, eu já marco aqui, ó. Um ponto baixo, um aumento. Vou fazer isso a volta toda, tá? Um ponto baixo e um aumento. E essa volta aqui, nós vamos ficar com quinze pontos baixos, tá bom? Tá vendo? Quarta volta, né? Agora, a volta de número cinco, nós vamos continuar com quinze pontos baixos. Um, dois, três. Eu vou marcar aqui, eu vou fazer a minha e já volto, tá? E aqui, meninas, a gente dá um ponto aqui, ó, fecha com ponto baixíssimo e deixa um pouco de fio que é pra gente costurar. Aqui, a gente dá uma puxadinha aqui, ó, tá bom? E eu vou pôr esse fio aqui pra dentro com a agulha. Deixa eu marcar aqui, que eu tava marcando aqui o olho. Já eu vou explicar pra vocês. Deixa eu fazer um arrematezinho aqui, tá bom? Só pra não perder essa ponta aqui, gente. Vou repuxar esse fio, tá? Aqui, ó. O bico ficou pronto, as duas asas, certo? Agora, meninas, pra colocar o olho, eu usei esses olhinhos aqui, ó. Tá vendo, ó? Nem, eu não gosto muito de usar ele, porque a gente nem cola direito. Se criança for pegar, ele sai, tá? Aí, você tem que colocar cola super bondo aqui. Então, eu prefiro, ou você faz bordado, ou você usa os miçangas. Eu peguei umas miçangas aqui, bem pequenininhas, ó. Tá vendo? Ou você pode tá usando o olho com trava de segurança, mas aí tem que ser o número sete. E você vai ter que colocar antes de fechar, tá? Então, a gente vai contar aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Entre as seis e as sete. Aí, você vem aqui, ó. Tá vendo? Você deixa marcado aqui, que você vai colocar um aqui e o outro aqui. A distância... Eu vou ter que fazer esse olho aqui bordado. Isso aqui é bom pra feltro, esse olho aqui, viu, meninas? A distância, você vai usar uns três a quatro pontos, tá? Vamos bordar o olhinho? Deixa eu pegar uma linha preta ali. Aqui, meninas, eu peguei uma linha normal, tá? Duas pernas, passei aqui, tá? Aí, eu venho, vou colocar aqui, por quê? Porque eu vou colocar o chapéuzinho aqui, então, não vai ter perigo. Aí, eu venho aqui, ó. Tá vendo aqui onde eu marquei? Eu vou sair bem aqui, ó. Mas não tem importância, não. Eu posso tirar essa marcação aqui, porque eu tenho... A única coisa que eu tenho que fazer é que é entre a sexta e a sétima volta. Tá bom? Eu vou deixar essa ponta aqui. Venho aqui, ó. Tá vendo? Ele dá um arredondo, ó. Aí, eu venho. Vou voltar no mesmo local aqui, ó. Tá vendo, meninas? Aí, eu pego e coloco aqui, ó. Vocês podem estar fazendo com uma linha mais grossa, tá? Pra não ter o perigo de arrebentar, ó. Tá bom? Aí, eu volto aqui de novo e volto pra cá, ó. Pra colocar o outro. Aí, você vê o seu jeito de você colocar aí o olhinho, tá? Aí, aqui, eu já vou fazer isso aqui, ó. Volto aqui de novo. Venho aqui, volto pro outro lado aqui, pra dar mais uma reforçada nesse olho aqui. E como eu disse, você pode também tá só bordando, ó. Soltou a linha aqui, ó, meninas. Aqui, meninas, eu já tô aqui, ó. Tá vendo? Volto aqui de novo, ó. Vou fazer o arremate aqui em cima. Por quê? Porque eu vou colocar um chapéuzinho aqui. Aí, ó, meninas, tá vendo? É porque eu não tinha uma miçanga redondinha, eu tinha essa aqui, ó. Tá bom? E aqui, eu vou fazer o arrematezinho. Tá bom? Ó, o olhinho. Aí, depois, a gente vem com o bico. Aqui, meninas. Tá vendo? Tá bom? Deixa eu guardar essa agulha aqui. Vamos lá. A patinha, nós vamos ter que fazer duas, tá bom? Você vai deixar, pra fazer a patinha, tá? Você vai deixar um fio longo, que é pra você depois costurar, tá? Deixa aqui, ó. Aí, você vai fazer assim, ó. Perdão, é um anel mágico. Ó. E aqui, você vai fazer quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. E quatro. E pode fechar. Porque agora, nós vamos trabalhar de ida e volta. Uma correntinha, e vamos fazer quatro aumentos. Então, nós vamos ficar com oito. Ó. Dois. Quatro. Seis. E na última aqui, ó. Mais dois pontos baixos. Então, nós vamos com oito, tá? Vamos voltar com oito pontos baixos. Já é a terceira volta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Mais uma voltinha de oito pontos baixos. Uma corrente. Uma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E a gente faz uma correntinha aqui, nós vamos fazer o arremate aqui. Nós vamos fazer duas patinhas dessa, tá, meninas? A gente vem aqui, ó, puxa com jeitinho pra não estragar o trabalho. E aí, você pode tá usando uma agulha de tapeceiro pra fazer esse procedimento aqui, tá? Pra esconder esse fio, tá bom? Você vai precisar só desse aqui, que é pra amarrar aqui, ó. Então, façam duas dessa aqui. Agora, com essa cor aqui, eu vou fazer o chapéuzinho, tá? Vamos fazer o anel mágico com seis pontos baixos. Vamos fazer seis aumentos, tá? Dois em cada, vamos ficar com doze, certo? Dois aumentos, quatro, tá vendo? Dois em cada. Mais dois, seis. Mais dois, oito. Mais dois, dez. Mais dois, doze. Agora, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Aí, a gente vem aqui com um ponto baixo e no próximo, dois juntos. E aqui, eu já vou começar a marcar. Um ponto baixo e um aumento. Vou fazer isso a volta toda. E essa volta aqui encerra com dezoito pontos baixos. Volta de número quatro. Um ponto baixo e um aumento. E eu já marco aqui, ó. Dois pontos baixos e um aumento. Vou fazendo assim até o final, com dois pontos baixos e um aumento. E vou terminar com um ponto baixo. Essa volta aqui, de número quatro, ela encerra com vinte e quatro pontos baixos. Volta de número quatro, pronta. Vamos fazer a volta de número cinco. Três pontos baixos. E no próximo, dois juntos. Vamos fazer isso até o final. E essa volta aqui, ela encerra com trinta pontos baixos. Três. E no próximo, um aumento. Aqui, meninas, volta de número cinco, pronta. Com trinta pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a volta de número seis. Dois pontos baixos. Eu marco aqui, né, ó. E eu aumento. Agora, na próxima. Quatro pontos baixos. Dois. Três. Quatro. E no próximo, um aumento. Vou continuar com quatro pontos baixos e um aumento. E vou encerrar com dois pontos baixos. E essa volta aqui, ela encerra com seis, doze, dezoito, vinte e quatro, trinta. Com trinta e seis pontos baixos. Aqui, meninas. Volta de número seis, pronta. Agora, daqui, meninas, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer três lequezinhos aqui, ó. Três, não. Quatro leques, ó. Tá vendo? Daqui, eu pulo pra... Desce e venho pra próxima aqui, ó. Aí, eu vou fazer, ó. Um. Dois. Três. Quatro pontos altos. Pulo um ponto de base no próximo... Com um ponto baixíssimo. Dou a voltinha na agulha, pulo um ponto de base e faço quatro pontos altos. Um no mesmo local. Dois. Três. E quatro. Pulo um ponto de base, prendo com ponto baixíssimo. Vai ficando assim. Vai ficando assim. Dou a voltinha na agulha, pulo um ponto de base e mais quatro pontos altos aqui. Um. Dois. Três. E quatro. Pulo um ponto de base e prendo com ponto baixíssimo. Fazer quatro. Agora, aqui, meninas, eu vou fazer... Depois que eu prendi com ponto baixíssimo, eu vou fazer uma... Duas. Três pontos baixos. Quatro pontos baixos. Certo? Fiz um ponto baixíssimo. Não, só três pontos baixos. Fiz uma corrente, volto. Vou fazer mais três pontos baixos. Um. Dois. Três. Uma corrente. E vou fazer isso até da altura de abraçar a cabeça do pato. Olha. É isso aqui, ó. Nós estamos fazendo com três. Eu fiz o meu com duas, eu tô fazendo com três. Deixa eu ver se vai ficar legal aqui com três. Vai, vai ficar legal com três. Isso aqui é pra frente, ó. Tá vendo? Vamos fazer com duas, menina. Três vai ficar muito grande. Vamos desmanchar e fazer com duas, tá? Prendi com ponto baixíssimo. E mais dois pontos baixos. Aí, eu volto aqui. Uma corrente. É só dois, porque fica muito grosso com três, tá? Uma corrente. Ó. Um. Dois. Uma corrente. Tá vendo? Até... Aí, vocês vão medindo. Eu não lembro quantas que eu coloquei naquele lá. Mas, isso aqui é fácil. Eu fui medindo, ó. Até passar aqui, ó. E deu... Aí, eu costurei aqui. Tá? Eu vou ver quantas que eu fiz aqui e já falo pra vocês. Mas, isso também depende muito do seu ponto, tá? Da agulha que você está trabalhando. Já fiz quatro. Cinco. Eu vou fazer aqui e já volto, meninas. Aqui, meninas. Eu fiz dezessete voltas, ó. Tá vendo? Vai ficar... Porque é pra ficar bem justinho mesmo. As dezessete voltas, tá? Ó. Aí, o bico vai ficar aqui, ó. Dezessete voltas. Aí, meninas. Aqui, vocês vão fazer o arremate. Nós vamos arrematar isso aqui. E aqui, nós vamos deixar uma linha suficiente, que é pra gente costurar. Tá? Bom, então. O chapéuzinho tá pronto. O bico tá pronto. As duas asas estão prontas. As duas patinhas estão prontas. Agora, o que que tá faltando? O cachecol. O cachecol, nós vamos fazer da mesma cor da toquinha. Esse aqui é fácil. Eu não lembro também quantas correntes que eu fiz ele. Mas, vamos lá. Vamos fazer. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Deixa eu ver aqui se tá vinte. Vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro. Vamos fazer vinte e quatro correntinhas, tá? Vinte e quatro correntinhas. E aqui, ó, eu seguro essa aqui e faço mais três. Uma, duas, três. Que já é um ponto alto. Vinte e três. Aí, eu venho naquela primeira que eu marquei, ó. Vamos ficar com dois. Vai dar um total de vinte e cinco pontos altos. Então, eu já conto dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos fazendo. Aqui, meninas, deu as vinte e cinco, tá? Aqui, eu posso fazer o arremate dele total, tá? Essa ponta aqui vai ficar por cima e essa aqui vai ficar por baixo. E aí, eu vou fazer o arremate dele total, tá? E aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Pego as duas aqui. Puxo, mas sem... Sem ser com força, devagar. E aqui, eu vou fazer, coloco uma colazinha, cola pano, tá? E essa aqui vai ficar por baixo e eu vou fazer isso aqui, ele vai ficar assim, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, vocês entenderam. Deixa eu falar outra coisa pra vocês. Aqui, meninas, o olho sumiu, gente. Ah, tá aqui. Vou colar de novo. Esse olho aqui, meninas, ele é ótimo pra trabalhar. Eu adoro trabalhar com ele porque ele é muito prático. O problema é que eu tenho medo de mexer com a cola. Eu vou colar aqui agora de novo. Ele no feltro fica um trabalho maravilhoso. Eles chamam, é... Olhos realistas, né? Que chamam olhos realistas. Ele é muito bom. Eu vou usar esse aqui agora, vou pegar a cola. Ó, eu tô usando essa aqui, menina. Essa aqui é muito... Ela é tira e queda. Então, eu fico com medo de colar meu dedo. Se você tem esse olhinho aí na sua casa, você pode estar usando ele, tá? Sempre quando eu coloco, ela sai muito, sabe? Ó, tá vendo? Ai, meu dedo. Pronto. Vamos firmar um pouquinho aqui. Pronto. Ele é bem realista, né? Esse olhinho. Bom, meninas, então, é o seguinte. Vamos lá. Feitas as partes que nós vamos montar o nosso pato ganso, tá? Nós vamos fazer isso no próximo vídeo, porque esse vídeo ficou longo demais, meninas. Se alguém aí sabe, já pode fazer a sua montagem, né? Tá bom? Então, eu vou fazer o outro vídeo que nós vamos montar com calma. Tá certo? Então, por enquanto é só, tá? Você já se inscreva no canal, porque a hora que eu postar o novo vídeo, o YouTube vai te notificar e você já fica sabendo, tá bom? Então, até o próximo vídeo, menina, porque esse vídeo ficou muito longo. Então, beijo e até o próximo vídeo com a montagem do pato ganso. Tchau. 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 O que é isso?